Arma Ferramenta O único país do mundo a sofrer um ataque atômico conhece bem as duas faces da tecnologia A que nos recebe na entrada da Exposição Mundial de Haiti é a de um robô de última geração Os japoneses preparam mesmo a troca da guarda Homens por máquinas Especialmente onde houver risco como na segurança de prédios Quem não estiver no arquivo do robô fica de fora É comum segurança humano mas com muito mais memória e sem jeitinho Além de incorruptível ele é substituível Em caso de terrorismo ele se avisca e é capaz de desativar uma bomba O destino aqui é mesmo embarcar na automação Só não tente conversar com o motorista Nesta linha não passa de enfeite O monstrinho ocupa o assento mas quem dirige é um sistema de sensores que guiam o carro através de um corredor exclusivo O ônibus é muito bonito mas qual é a viabilidade técnica? Ele vai poder mesmo rodar nas grandes cidades do mundo? O engenheiro chefe do projeto diz que o protótipo custa mais que um ônibus comum mas muito menos do que um trem ou um metrô O design futurista encarece mas a tecnologia pode ser adaptada a qualquer modelo de veículo em cidades de qualquer porte Qual é a vantagem de não ter um ser humano dirigindo? De dispensar o motorista? O engenheiro é direto Baratear custos e reduzir erros E por que não fazer bonito? A linda recepcionista atende o público sempre de bom humor Não cansa nem perde o charme E não estressa as engrenagens só porque outra máquina roubou assento Ou finalmente que é Robôs são artistas de futuro fazem show sem cachê Trabalham feito máquina Sem exigências de estrelas Bem programados Nunca desafinam E não tem preconceito Se for preciso Contracenam até com os simples humanos Com tanta tecnologia qualquer um vira artista de cinema no Japão Nem japonês Este pode ser o cinema do futuro E este sou eu dentro dele Aqui você vê o filme E se vê na tela A computação gráfica transforma espectadores em personagens Para entrar na história é preciso ter o rosto escaneado Depois é só escolher a poltrona E se descobrir dentro de um dos personagens do filme Viu? Como é que surgiu a ideia de colocar as pessoas na história? A ideia surgiu há dois anos e meio A partir de tecnologias já usadas para sistemas de segurança Como a digitalização de rostos, mãos ou íris Esta outra tecnologia Quer ser opção aos cinemas com projeção de 360 graus A tela é só um pouco maior que as normais Um conjunto de espelhos Multiplica as imagens Mergulha o público na história A tecnologia do futuro também vai ajudar em casa O robô será eletrodoméstico de luxo O prestativo a Camaru, por exemplo Vai custar o mesmo que um automóvel popular Você vai chegar em casa E ele vai te receber com carinho Vai conversar com você Pode te dar a previsão do tempo para o dia seguinte E um resumo das principais notícias do dia Vai ser um amigo Ou até um irmão O papeiro foi desenvolvido para tomar conta E brincar com crianças de 3 a 12 anos Oito microfones embutidos no protótipo Reconhecem a voz da criança e dos pais Nove sensores fazem o robô perceber quando alguém toca nele Olhos eletrônicos memorizam o rosto dos donos Ele faz contas, lê mensagens Canta, dança E conta tudo para os pais via celular A única dúvida é saber se essa maquininha funcionaria com uma criança brasileira Que não tem essa educação tão rígida japonesa Criança japonesa é outra história Já cresce programada com disciplina e responsabilidade A educação começa no caminho da escola Os pais são proibidos de levar e buscar Os alunos vão sozinhos, guiados por um colega um pouco mais velho Os japonesinhos são educados numa tradição antiga Estudando a história do país Conhecem a disciplina e os valores dignos de antigos samurais Todo o currículo inclui uma visita ao mausoléu do chefe maior de todos eles O Shogun Tokugawa O líder que unificou o Japão no século 17 O professor explica que é da história que eles tiram os ensinamentos para o futuro Alonga a escadaria até o túmulo e dá uma aula de perseverança Um gole da água para o intervalo O túmulo do Shogun é cercado por templos e edificações formando um santuário Um monumento imponente Feito num tempo em que não existiam robôs nem decassegues Para fazer o serviço pesado Mas algo impressionante mesmo é a obra pública por trás desse santuário Tudo isto aqui surgiu em apenas 17 meses E era uma obra feita quatro séculos atrás Envolveu a mão de obra de 300 mil trabalhadores E custou somente um bilhão de reais em valores atualizados Ainda hoje, mais de 200 anos depois Cerimônias cheias de ritual e respeito Lembram o funeral do primeiro Tokugawa Nesses dias, guerreiros modernos montam seus cavalos carregando armas ancestrais Repetem a tradição samurai do arco e flecha a galope Samurai não erra Como diz o locutor, ele decepciona Talvez por isso a paixão antiga pelos robôs Máquinas à prova de erro Os primeiros bonecos mecânicos japoneses Foram criados ainda no século 17 Eram totalmente artesanais E se moviam graças a um sistema semelhante ao dos relógios O arqueiro mecânico nasceu no tempo dos samurais Para cumprir o ideal de acertar sempre